Hoje, 23 de janeiro, terça-feira, eu sou o pastor Hélio Carnaçal e estamos juntos para esse momento tão especial da meditação diária. O título é um perfeito trava-línguas, ainda mais se quisermos falar muito rápido. É isso mesmo. O texto, na nova versão internacional, vem de Gênesis 33, 4 e diz assim, Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Os Yámanas eram nômades que viviam na Terra do Fogo, a região mais austral do mundo, marcada por ventos gelados e pouca luz solar. Passavam a maior parte do tempo em suas canoas, feitas de casca de árvores, caçando lobos marinhos e guanacos. Não era uma vida fácil e afetava até a maneira de se expressarem. Na língua deles, o Hauzi Kuta, encontramos uma das palavras mais compridas e de mais complicada tradução que dá título à nossa meditação de hoje, Má-Milá-Piná-Tapey. Seria algo como se duas pessoas quisessem começar algo e nenhuma das duas se atrevesse a dar o primeiro passo. O relato de Gênesis 33 é um longo Má-Milá-Piná-Tapey. Não há nada mais doloroso do que um problema familiar que venha se acumulando. E tanto Jacó como Esaú se mantinham inertes diante de um problema assim. Questões de herança costumam gerar tensões e, neste caso, as discrepâncias não eram insignificantes. Um insistia que o outro havia vendido a primogenitura. O outro alegava que o primeiro era um ladrão e que usara de artimanhas para tomar o que não lhe pertencia. Teimosos, nenhum deles arredava o pé. O verso 4, que é o texto para hoje, começa com um mas. Mas, algo inesperado aconteceu. Esaú mudou a história das duas famílias. Imagine aquele abraço gigante e peludo ao redor do pescoço de Jacó e o beijo do irmão lhe sinalizando o perdão. Aquilo não podia acabar de outra maneira, senão com lágrimas de alegria, lágrimas de encontro, lágrimas de consolo. Séculos depois, continuamos nômades. Trocamos a casca de árvores por alumínio, enjôos por jet lag e frutas silvestres por fast food. Mas continuamos sendo nômades, pelo menos nos sentimentos. Quantas vezes abrigamos os problemas e eles nos acompanham pelos itinerários de nossas emoções e culpas? Quanta dor por causa do orgulho ou do medo? Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus dá a chave para aqueles que sofrem de mamilá pinata pei. Se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Há algo em sua vida que precisa ser acertado? Então, o que você está esperando? Vamos orar? Senhor, graças te damos por conselhos tão preciosos. Sem nossos relacionamentos, especialmente com nossos irmãos de sangue, houver alguma coisa a ser reparada, perdoada. Ajuda-nos a fazê-lo. Abençoa, Senhor, os nossos relacionamentos e permite que vivamos na plenitude do amor que o Senhor nos concede. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço e nos vemos novamente amanhã. Amém.